Bora lá povo, bora lá, bora lá, bora lá, depois de 4 horas jogando o joguinho de otaku, que eu tô começando a gostar bastante, vamos ver a música nova do The Boys com Whisper. Não sei porque eu tô sentindo vibes de Just Ride do GOT7, e a gente tá em 22 segundos ainda. Cara, eu continuo com a minha opinião, a vibe ainda me lembra muito Just Ride do GOT7, tá? E, mano, essa progressão, principalmente aqui, ó, nesse Whisper, 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 tipo, as notas vão subindo, eu achei legal, tá? Me pegou de surpresa. Whisper, 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 Agradável. Mano, eu não consigo, velho, eu não consigo resistir. Eu tô tacando a palavra BAT em tudo, quanta coisa que eu falo, toda música que eu escuto, me desculpa. É um vício, BAT. Pera, você sabia que eu ia imitar Dark Reign? Toda vez que você vê alguém usando o Fry Vocal, eu vou tentar fazer junto, tá ligado? Porque eu não sei que porra que acontece comigo, mas eu gosto muito da sonoridade dessa técnica vocal, tá ligado? Pra quem não sabe do que eu tô falando, é esse... É aquele... Não sei, porque eu gosto muito, cara. Eu gosto muito dessa técnica, tá ligado? O que é isso? Ô, gati, a fila já fechou, tá? Até porque eu não quero terminar live tão mais tarde, então. Ah, cara, é... Tipo, pra mim, é uma música que não vai passar de um ponto de apenas legal. Mas, sei lá, essa melodia, assim, com voz de Alvin e os esquilos, eu curti muito, tá ligado? Eu sei porque é muito agradável. É uma música agradável, eu gostei da vibe, mas eu não sei se eu viciaria. Também tem essa possibilidade de que hoje eu não tô muito na vibe de música fofinha, né? Eu me tornei uma pessoa, um K-pop, que ama música fofinha, conceito fofo. Mas hoje, pelo menos pra galera que tava acompanhando a live aqui, que eu tava jogando um pouquinho do Tower of Fantasy. Joguinho de otaku aqui, pô, senão é divertido pra caramba. É, eu deixei, né, tocando a minha playlist de K-pop no fundo. E aí, dependendo da música fofa que tava vindo, eu tava pulando. Tipo, músicas que eu gosto, tá ligado? Porque não é à toa que tá na minha playlist. Eu falei, não, tô afim, não. Hoje eu tava muito mais empolgado pra ouvir um Dreamcatcherzinho, um FTA Island, ou então, uns grupos que tem a pegadinha mais de intensidade nas músicas. Então, essa é uma daquelas músicas que, tipo, eu vou deixar pra ouvir depois. Vou ouvir de novo pra saber se, tipo, realmente ela não me conquistou ou se só foi um dia ruim. É, todo mundo tem esses dias, pô. Hoje eu tava mais afim de ouvir umas músicas mais agitadas, mais energéticas. Esse lado mais fofinho, eu não tô muito afim hoje. Ah, então, aí, como eu tô falando, eu vou deixar pra fazer, pra ouvir essa música novamente num dia que eu perceber que eu tô pra música fofa, sabe? E aí eu tenho certeza. Se, tipo, pra mim foi só... Oi, continuando, continuando, vamos lá. É, eu sou assim com grupos, tem dia que só queria... Falas. É bem assim, tá? Não é à toa que eu prefiro separar minhas playlists por gênero, né? Eu tenho playlist só com música de K-pop. Tenho playlist só com música de rock. Tenho playlist com música só de pop ocidental. Tenho playlist só com rap. Tenho playlist só com rap de anime. Que é justamente, pô... Véi, hoje eu tô afim de ouvir isso. Aí, tipo, pra diminuir as chances, eu ia, tipo, ficar pulando a playlist, tá ligado? Então, escolhendo uma música específica, ou procurando música e tal, eu prefiro separar em estilos. Se eu fosse um pouquinho mais... Como é que se diz? Um pouquinho mais meticuloso, eu teria separado a minha playlist de, tipo... É... K-pops fofos, K-pops agressivos. Sim, realmente, eu fechei por hoje, mano. Como eu, tipo, tava no título da live, né? Que eu ia montar a fila 10 e meia. Aí eu montei a fila 10 e meia e aí eu fechei. Mas amanhã... Se tudo der certo... Cara, eu vou tentar não atrasar a live amanhã. Aí se eu conseguir abrir 6 horas certinho, 10 da noite eu organizo a fila. Mas, velho, porra... Eu vou... Essa é uma das músicas que eu vou deixar pra ouvir com mais calma fora de live, sabe? Pra ter certeza se foi só um dia ruim ou se ela só realmente não me conquistou. Mas como eu falei pra vocês, teve uns momentos ali que eu achei legal. Achei legal, não vou negar. Amanhã tentar entrar bem na fila porque tá cada vez mais difícil? Ah, Dark Reign. Tá difícil segunda, terça e quarta. Quinta, sexta e sábado tá teoricamente mais fácil. Teoricamente. Mas enfim, povo, você que tá vendo esse vídeo no YouTube, obrigado pela sua companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.